Então deixa eu deixar um recado para vocês aqui, um recado muito importante, a galera que quiser participar aí do nosso Camp Modo Solo que vai acontecer amanhã às 8 horas da noite, totalmente de graça galera, é só deixar o número do telefone nessa live, essa live aqui vai virar vídeo né, já é um vídeo já, mas vai virar um vídeo aí fixado no canal aí galera, deixa o número do celular aí, nas mensagens né, deixa o número do celular, eu vou estar colocando vocês num grupo de WhatsApp lá, amigos do Free Fire no WhatsApp, e lá tem a lista lá né, de inscrição totalmente de graça para o nosso Camp Modo Solo, amanhã trompinha.